Estimados colegas, a MB entrou contra o resoneamento eleitoral no STF. O pedido está com o ministro Celso de Mello. A Maerde pretende entrar contra o resoneamento, como a Micuscuri, explicando o caso do Rio de Janeiro, que é o mais grave de todo o país. 48 zonas já foram extintas na capital e mais 60 serão extintas no interior e região metropolitana. Isso, por certo, afeta a fiscalização eleitoral e o exercício pleno da cidadania. O ministro Celso de Mello pediu informações ao ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, e disse que, em caso de procedência do pedido, declarará nulo o resoneamento.